Música Recordai, Senhor, meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai, Senhor, meu Deus Vossa ternura e compaixão Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em vós espero, ó Senhor, todos os dias Recordai, Senhor, meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai, Senhor, meu Deus Vossa ternura E a vossa compaixão Que são eternas Não recordeis os meus pecados Quando jovem Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos De mim lembrai-vos Porque sois misericórdia E sois bondade Sem limites, ó Senhor Recordai, Senhor, meu Deus Vossa ternura e compaixão O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres E aos pobres Ele ensina o seu caminho Recordai, Senhor, meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai, Senhor, meu Deus Vossa ternura e compaixão